Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 73 do mangá Fufu Coabita Mima No capítulo passado nós vimos que a Shiori ainda não superou, né, ter que se afastar do Jiro, já que ela ama muito ele E ela vai até embora, né, pra outra cidade, tá bem longe, porque ela quer meio que tirar esse sentimento de dentro dela, né Tadinha, gente, tadinha, eu tô feliz, meu Deus, isso é o primeiro eu sofrer mesmo, que eu tô feliz, meu sofrimento, tá foda, o senhorinho linda, maravilhoso, gostoso, né E vimos que a Kari está afoita, né, doida pra pegar o Jiro ali de todo e qualquer jeito Mas é porque ela vai ficar fora nesse verão, né, vai pra casa dos pais, né, então talvez seja por isso que ela tá tão assim querendo atacar ele Gente, se em algum momento, né, eu trocar o nome das personagens, desculpa, é Shiori, a Kari, tudo termina com I Então eu acabo me confundindo em algum momento, não sei aquela vez que eu gosto pelo Jiro ali, porque eu gravei os dois vídeos ao mesmo tempo Só não me esqueci, desculpa mesmo, do fundo do meu coração Mas enfim, é a partir daí que nós vamos ver hoje, antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba vídeos nossos todos os dias Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá Aquele abraço bem gostoso para todos os membros do canal Vocês são fodas, se você não é membro, se torne membro E você que acabou de se tornar membro, entra lá no grupo do WhatsApp Vai estar lá na descrição fixada na página dos membros, aí, na comunidade só dos membros Tem a comunidade normal e tem a comunidade só dos membros Clica aí, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que é muito legal Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né Eu tenho figures pra caramba Eu tenho travesseiro, né, de abraço do Nagator Eu tenho camisas, eu tenho broches, eu tenho todos os volumes do mangá do Tee Love Who E vários outros mangá Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né Porque eu gosto de comprar coisa baratinha, negócio de caro não é comigo, não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp Pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né Caso vocês gostem de alguma coisa, eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball Que é espetacular E, gente, eu só paguei R$100 nessa figura, sério R$100 porque tava na promoção, né Se você for comprar hoje aí tá em R$150, R$200 Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também, né Ou no comentário fixado aí o link do grupo, né Pra caso vocês queiram participar É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com a Akari chegando, né Pra poder ver amanhã do ano novo junto com o Jiro E ao que parece, né, a Akari já tá morando ali com seus pais, né Ao que parece, né, já que eles não estão na mesma casa A Akari diz que tá morrendo de sono, né E o Jiro acaba falando que vai ser incrível E que eles tão indo ali para o santuário Nós então vemos que a Akari, toda coradinha, né Já deseja feliz ano novo para o Jiro, né E diz que espera contar esse ano com ele também Daí o Jiro todo corado Acaba desejando feliz ano novo pra ela Ela pergunta por que ele está tão sério E os dois caminham, né, em direção ao templo Chegando lá eles percebem que tem muita gente, né E todo mundo veio no mesmo horário, né Pra poder ver o primeiro nascer do sol, né Esse novo dia desse novo ano Nós vemos que todo mundo está bastante nervoso, né Por conta disso E acabamos voltando, né, um pouquinho no passado No momento que a Akari ligou para o Jiro, né Perguntando se o Jiro estava estudando O Jiro acaba falando que não, né Que ele está na sala e que ela assustou ele um pouquinho, né Porque ligou por nada E ela acaba convidando ele, né, pra poder ir no santuário Para ver, né, ali o nascer do sol E vemos que a Akari, ela fica com um pouquinho Como eu posso dizer, um pouquinho Com medo, né, do Jiro negar, né Já que, querendo ou não, eles estão no começo de um relacionamento Então esse tipo de negação pode acabar atrapalhando Por isso que ela fica assim Tanto que ela acaba perguntando, né Se ele não pode O Jiro acaba dizendo que sim, né Que não tem problema nenhum, né Que eles podem, que eles vão mandar mensagem um para o outro Já na página seguinte acaba voltando para o presente, né E nós vemos eles ali no santuário, né Se preparando Só que nós vemos que a Akari começa a suar muito, né Com aquela roupa que ela veio Já que realmente é uma roupa de neve, né De lã, assim, eu posso dizer, né Bem grossa E ela começa a tirar, né O casaco Que deixa o Jiro extremamente nervoso, né Já que, poxa A menina tá suando, né Aqueles, meu Deus do céu Aqueles gigantescos A Akari disse que ela veio Porque era fofo, né E também tava no inverno O Jiro então acaba tirando o seu casaco, né Que é um pouquinho mais fino E dando para a Akari, né Falando para ela Se cobrir um pouquinho Porque, gente Ela tá de camisetinha Bem fininha Meu Deus Vemos que o Jiro tava muito corado, né E ele é esse tipo de homem, né Meu Deus A menina não vai poder nem andar de shorts curto Quando eles finalmente casarem, né A Akari então acaba colocando seu cachecol no Jiro, né Falando que ele também fica quentinho E nós percebemos, né Que o sol começa a nascer Todo mundo fica deslumbrado, né Com o nascer do sol, né Eles ficam todos corados, né Por conta disso Falando que é muito lindo Que é muito lindo Enquanto o Jiro olha ali para o rosto da Akari E a Akari acaba dizendo que ano que vem Ela quer estar junto novamente com o Jiro, né E que não sabe como vai ser o próximo ano Só que no ano passado, né No outro ano Os dois acabaram vendo os fogos ali Do ano novo junto, né Abraçadinho Só que agora, né O futuro pode mudar, né Talvez no próximo ano Eles podem estar morando já juntos, né Nós estamos vendo que o Jiro está aproveitando Nesse momento de felicidade Eles acabam percebendo, né Que o sol já nasceu, né Já foi ali para bem alto, assim, no céu Posso dizer Estapindo E eles acabam decidindo, né Comer uma espécie de um lanche ali Só que eles acabam encontrando, né Com alguns amigos do Jiro, né De quando ele era pequenininho, né Um pouquinho mais novo E era da equipe do atletismo Nós então vemos a Akari atrás do Jiro, né Enquanto os amigos do Jiro Vêm falar com ele, né Perguntando se lembra dele O Jiro acaba dizendo que faz muito tempo, né E que se lembra assim, né E acaba lembrando do uniforme escolar que eles usavam Nesse lado do momento A Akari toda fofinha Sai de trás do armário, né Que é o Jiro E pergunta se são seus amigos Os amigos do Jiro ficam todo afoito, né Já que a Akari tá super linda e maravilhosa Com aquela roupa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nós vemos que eles ficam bastante assustados, né Por conta disso E a Akari pergunta se são seus amigos Se são seus amigos E o Jiro acaba escondendo a Akari, né A Akari fica sem... Mano, meu Deus O Jiro vai ser um homem controlador, gente Já tô vendo O Jiro vai ser tipo de homem controlador Nós vemos que a Akari fica sem entender, né Por que que o Jiro tá fazendo isso? Por que que tá escondendo? Ele diz Não precisa esconder Não precisa Nós então vemos que os amigos dele acabam dizendo Que não vai contar para ninguém, né Que o Jiro tá ali com uma outra menina Enquanto eles acabam falando, né Falando com o Jiro, né Que o Jiro deveria entrar na equipe de atletismo Quando eles forem para a faculdade, né Quando ele for para a faculdade O Jiro acaba dizendo que não sabe muito bem, né E tal Eles acabam decidindo, né Falando assim que eles podem correr junto, né Se o Jiro entrar na faculdade E o Jiro acaba lembrando, né Do que aconteceu no passado Quando ele era pequenininho, né Que um boato dele com a Shiori estava se espalhando pela escola E ele ficou muito irritado com isso, né Que provavelmente era um boato que ele gostava da Shiori Que eles dois estavam namorando e tal E ele foi até esse garoto, né Que hoje está mais velho, né Que eles acabaram de encontrar ali Para lá para não ficar falando esse tipo de coisa E esse garoto acaba dizendo, né Que essa atitude do Jiro Só reforça mais ainda esses boatos, né Reforça que ele e a Shiori estão juntos Estão envolvidos Eles acabam meio que tendo uma briga entre eles dois, né E aí esse garoto realmente trata ali o Jiro extremamente mal Mas esse garoto está certo Porque se o Jiro fosse homem o suficiente Ele estava com a Shiori agora, né Não com a carinha, meu Deus do céu Ainda bem que ele era otário Quando ele era pequeno, né Mas então vemos que esse garoto acaba mandando uma mensagem, né Depois de tudo que aconteceu para o Jiro Perguntando se ele vai correr, né E o Jiro acaba respondendo que não, né Que ele não vai correr E volta, acaba voltando, né Para o presente Onde o Jiro acaba dizendo, né Que não vai ser tão divertido correr com ele Como ele está agora Já que ele está bastante para baixo E ele provavelmente não está com a forma física Assim, eu posso dizer Os seus amigos, né Ou inimigos, amigos, não sei dizer Acabam indo embora, né Enquanto a Karin percebe que tem alguma coisa estranha ali com o Jiro Ela tenta animar ele, né Falando que ele era do clube de atestismo E que ele nunca falou nada E que provavelmente ele corria muito rápido O Jiro acaba dizendo que sim, né Que mais ou menos Mas é que ele ficou muito tempo, né Então ele acaba pedindo desculpa, né Por não ter muitas histórias, né Para contar a Karin, então acaba percebendo, né Que o Jiro não gosta de entrar nesse assunto E acaba segurando nas mãos dele, né Falando, vamos, Jiro Vamos lá comer logo antes que acabe, né Nós então vemos os doizinhos no santuário, né Fazendo oração Onde a Karin, né Acaba pedindo, né Para o... Acaba orando ali Para o Jiro ficar sempre com ela Para que eles sempre ficarem juntos Que eles possam sempre ficarem juntos E acaba imaginando, né No que o Jiro está pensando Que talvez que ele está orando ali Pedindo para conseguir passar nos exames, né Para que ele passa nos exames Ele vai poder dar umas bombadas ali, né Você entendeu não o que dizer Nós vemos, né Que a luz que era tão esperada Era tão brilhante Que tudo que estava escondido, né E tudo que fingíamos não ver Foi iluminado, né Mesmo quando a noite termina E a luz cria nas sombras, né Muito foda, né Porque a gente vê aqui uma menina Ao que parece jogando uma aliança Sei lá, parece uma aliança Mas enfim, né Nós então vemos o Jiro olhando Para o rostinho da Karin, né Enquanto a Karin continua desejando Que tudo dê certo E que ela espera, né Que os desejos do Jiro Possam se tornar realidade E o capítulo termina assim, né Com a Karin ali orando, né Para que tudo possa dar certo Na vida do Jiro Mesmo não tendo mostrado, né O que que o Jiro estava orando Para o que que o Jiro estava orando Talvez para que ele ficasse com a Karin, né Já que Por mais que ele está focado nos seus estudos A Karin está em primeiro lugar na vida dele, né Pelo menos eu espero que esteja, né E eu acho que está assim, né E provavelmente ele estava orando, né Para que tudo pudesse dar certo Entre ele e ela também E aí enfim, galera O capítulo termina desse jeito, né Com eles orando Com a Karin bastante preocupada com o Jiro E o Jiro reencontrando ali os seus amigos E eu vou falar uma coisa para vocês A vida do Jiro, mano Nossa, o psicológico do Jiro Deve estar todo ferrado Porque muita coisa que aconteceu E nada se resolveu Nada Eu acho que nem o caso dele Com a Shiori se resolveu ainda Ainda vai ter água para rolar ali Talvez eles venham se confessar Ou algo do tipo assim Ou a Shiori não aguentar E se confessar E querer ficar com o Jiro Forçar algo Eu não sei Vamos ter que esperar o próximo capítulo Para a gente ver o que vai acontecer Eu vou ficando por aqui Tamo junto, meus otáculos maravilhosos Fui Tchau 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 Tchau